Esta é a cria de um dos felinos mais raros do mundo, o leopardo do extremo oriente. Durante muito tempo pensava-se que a espécie estaria extinta, mas depois de mais de 50 anos sem ser visto, um exemplar apareceu e foi filmado em fevereiro deste ano. Agora foi encontrada esta cria, supõe-se que abandonada pela mãe. O animal estava debilitado, doente, quem o encontrou levou-o para o Centro de Reabilitação de Animais Salvagens em Primórie, no extremo oriente da Rússia. Nesta região há uma reserva da natureza e pelas evidências acredita-se que existe então aqui uma pequena colónia de leopardos. Esta subespécie de leopardo adaptou-se à vida numa das regiões mais geladas do planeta. O problema destes leopardos não é o frio, é a destruição das florestas perante o avanço de um predador ainda mais feroz que o leopardo, o ser humano.